E aí galera, mais um vídeo aí, quero mostrar aí dos meus KING, daqueles que estão sem cor sabe, aqui é o lugar onde eu tinha colocado ele aí, beleza? Aqui estão junto com as coridórias, olha os KING, aí estão os KING, na verdade aqueles que deram sem cor, daí tem as coridórias aí também, vamos ver se eu consigo, se eles conseguem, se eles venham aí, na verdade eles... Então meus KING, que deram sem cor né, tem um ali meio branquinho ali sim, mas... Isso ali deu como uma nadadeira só, daí não vou deixar ele pra matriz, deixar eles crescer, deixar eles crescer aí pra me soltar no tanque grande, se mostrando pra ver o tamanho que tal os KING aí né... Esses desses são todos os KING, ó, isso é tudo que eu consegui, ó galera, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez... Tem dez desses mais escuros aí, mas deve ter mais aí, então esses deram sem cor aí, beleza? E os que estão com cor aí, estão lá na parte da... daquele... da caixa d'água ali dentro... Daí estão aí, na caixa d'água né, como eu tenho mostrado no outro vídeo aí... E aqui... São... Meu tanque onde que estão as carpas, quero ver se eu consigo puxar esses aguapé pra mostrar se elas vão pra lá... Estão escondidas aí... Bem no fundo elas lá... Bem no fundo, ó... Escondidas perto de uma pedra, né... Escondidas perto de uma pedra, né... Então, ó... Estão bem escondidas elas... Igual por causa que aqui é tempo de frio, né... Nessa época aí... Por isso que eu tenho coberto ali também os aguapé... A caixa d'água... Por causa da geada, né... Aqui sapecou bastante por causa da geada também... Então a geada aí chega... Torai... Que nem diz o outro... Aqui é o que a geada fez, ó... Uma flor aí... A geada sapecou tudo, ó... Aqui é meus berçários, né... Só que agora na verdade eu não tenho nada aqui no berçário... Aqui sim... Na verdade eu não tenho nada no berçário aqui sim... Que... Que... Os kings tudo cresceram, né... Aqui são a parte dos berçários... Preciso fazer algo aqui pra desvaziar um pouco... Que tá... Que tá tendo... Tá lotando aí... Aqui meu decantador... Ando pra deixar a água cristalina... Deixa eu pegar um... Pote aí... Ó... Quando se cobre um pouco o tanque... Ó... Água... Cristalina... Água... É um decantador, ó... Ó... Cristalina a água... Perfeita a água... Então coloquei uma moreira pra crescer ali ó... Ficou uma moreira... Do lado é ruim... Cai um pouco de folha, né... No tanque, mãe... Só que... Você não pega sol bastante no tanque... Isso é a vantagem... A água fica cristalina... Né... Fiz esse filtro aqui também... Então deveria colocar aquele sombrite... Eu coloquei um... Um detalhe aí de... Uma moreira... Daí a moreira cresceu por cima ó... Então aí fica um detalhe mais natural e... Fica mais melhor... Os aguapé que tão ali em cima ali também... Já tão comido as raízes... A gente vai tirar... Beleza? Pena que não tá dando pra fazer os vídeos das cartas... Tão bem embaixo, né... É isso aí... Faz tempo que eu não tenho feito nenhum vídeo aí... Tô fazendo mais um vídeo aí pro canal... Beleza? Não esquece de deixar o like aí... Beleza? Faz tempo que eu não tenho feito... Esse vídeo normal... Piscina dos meus tanques, né... É... Tenho deixado de ter colocado mais shots, sabe... Porque os vídeos normal aí... Infelizmente o YouTube sabe... É... Eles não tão divulgando assim... Então... A gente acaba... Devo tipo... Que nem diz aquele... Aquele editário... Quase desanimado, né... Por acaso que eu... Devo ficar colocando e... Você tem uma... É... Negócio de edição... Tem, né... Tudo... A dedicação de você fazer... E o YouTube muitas vezes... Ele não divulga, sabe... Então... O YouTube conta muito com o like também, sabe... E... Muitas das vezes, né... É... O olhar dos vídeos... E muitas vezes... Não tão sendo deixado o like, sabe... Então... É isso que o YouTube vê bastante... Mas eu conto com o like de vocês aí... Divulgando o vídeo aí... Beleza? Fiquem todos com Deus aí... Valeu... Se inscreve no canal... Para aqueles que não são inscritos... Beleza? Se você é pirado por peixe como eu... Aí e tal... Meu ambiente dos meus... Onde que eu crio meus peixes... Beleza? Faz isso... Então... Isso... O que vocês estão nói? Todo mundo é imp qaس Like que... Traviam seu comprimento deiverse. A cada vez... É paraignant... Devil. Se ele des opausúcor... Depois de próxima vez... Um...